Olá, meus amores. Bom dia pra vocês. Como é que vocês estão? Eu só completei aqui, gente. O pãozinho na chapa. E hoje é um pretinho básico. Tá bom? Eu amo pão na chapa, gente. O pó não conseguiu consertar a chapa. Eu acho melhor o pão na chapa do que na frigideira. Ele não fica torradinho assim, não. Hum! Vai ter uma zoadinha aí no fundo pra gente. Vai ver o Paulo arrumando ele barra das caras. Porque ele fez uma bagunça. Nossa! Tá bom? Uma. 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 Hum! Hum! Esse pão fica tão crocante, né, gente? Hum 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 Ah Muito bom esse barulhinho, ó Hum, tá que crack Chamelo é monkey bang ASMR E é ruim É muito inocente. É muito lastoso. É um cafezinho simples. É. Eu vou contar aqui rapidinho que o meu café acabou, né, pra vocês. Eu tive... Minha família é meio enrolada, sabe, gente? Meio enrolada. A família pelo lado do meu avô, os parentes do meu avô, né, tem dinheiro. Só que, assim, vou fazer um resumo rapidinho pra você tentar entender. A minha bisavó, ela foi casada, teve os filhos, teve, se não me engano, quatro filhos, e ficou viúva. Aí, ela ficou viúva nova, casou de novo, né, porque ela era uma preta bonita, rapaz, cinturinha de pilão, corpinho, sabe? E ela casou de novo. Casou com um turco. Não posso nem dizer que é o nome, porque, assim, a família, aqui onde eu moro, ela tem um... O nome tem um certo peso, né? E teve outros filhos. Só que os filhos do segundo casamento vieram tudo clarinho, sabe? Clarinho, pra banco, olhos claros. O cabelo mais crespo que tinha era cabelo escacheado, né? E teve, se não me engano, foi dois ou três meninos que nasceram com o cabelo, assim, mais crespinho, digamos assim. Mas viviam cortando pra poder, né? Por quê? Por causa do racismo. Engraçado, né? Pra ter filho... Meu Deus, a gente não pode nem estar falando certas coisas aqui, né? Mas bora lá. Pra ter o filho de cor, não aceitava. Mas pra casar, né? Pra fazer a minha bisa de procriadora, de empregada, né? Que, pelo que eu soube, ela não vivia uma vida muito boa, não. Mas antigamente as mulheres eram muito submissas e precisava de um homem. E ela era viúva, com quatro filhos, sem poder trabalhar. Se assujeitou a isso. Aí o que acontece, gente? O lado da minha avó, falta de conhecimento, né? Eles... Eles passaram a mão na parte da herança, porque o lado da minha bisa, a minha bisa casou. E antigamente não tinha esse negócio de casar com comunhão parcial, de bem, não. Não tinha nada disso. Antigamente casou, tem direito a tudo, herança e tudo. Antigamente era assim. E ela ficou velhinha. Os filhos brancos abandonaram ela. E quem criou foi os filhos dos... Quem ficou com ela foi os filhos do primeiro casamento. Minha avó, minha bisa, minha bisa, ela foi escrava. Ela era um pouquinho mais fechada na cor do que eu só. Uns cabelos, sabe? Crescimento, tá na cintura. E acabou quem... Acabou de... Na envelhecida, ela ficou com a minha tia Aida, que era irmã do meu falecido avô. E passaram a mão na parte dela e ficaram com os outros filhos. E tipo, né? Os outros do primeiro casamento ficam alargados, abandonados. Esqueci até porque eu entendi esse assunto. Ou Alzheimer, gente? Ah, gente, eu esqueci. Mas eu prometo a vocês que no próximo vídeo eu vou ver e volto com o assunto. Gente do céu. Eu tenho que fazer meu exame logo. Cada dia eu tô pior. Hum, hum. Vamos orar que eu ganho mais. Meu Deus. O Gil, gente, deu branco. Perdão, tá? Eu sei que... Ah, eu vou chegar até esse ponto, né? Então, que aí amanhã... Aí depois eu vejo e amanhã eu continuo o que eu queria falar. Porque quando eu ver o vídeo eu vou lembrar. Então, assim... Aí essa minha bisa... Ela... Descubriu do primeiro casamento que eram escuros. Né? Que eram negros. Nem tanto negro não. Porque meu avô tinha aquele cabelo de ondinha de um dedo, né? Que cuidou dela, né? Tia Ida. Ela ficou com a mente de criança. Eu lembro que uma vez eu fui visitá-la junto com a minha mãe, meu pai, meu irmão. E minha avó, né? E... Ela tinha uma boneca pra dizer que era o neném dela. Quando eu fui pegar aquela boneca... Nossa Senhora! Ela me agrediu. Eu era criança, eu não entendia, né? Então, gente, vamos orar. E eu prometo a vocês que eu termino o que eu queria falar amanhã, tá? Porque deu branco, branco, branco mesmo. Eu quis explicar lá atrás... Alguma coisa que eu queria falar aqui na frente. Só que eu me perdi, não mereço caminho aí. Me esqueci mesmo, sabe? Deu branco aqui. Mas é assim mesmo. Tia Mel tá ficando velha. Vamos orar, gente. Vamos orar e pedir a Deus na minha mente melhorar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, entre Tua presença, Pai. Pedindo, Senhor, que eu perdoe dos meus pecados, das minhas palavras, Senhor. Perdoa, Senhor, tudo que não provém de Ti. Quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que Tu entre com providência na minha vida e na vida de todos que assistem a essa oração nesse momento, Senhor. Que o Senhor nos cobre com o Teu mando sagrado e nos unge com o Teu azeite. Que nunca deixe faltar, Senhor, nas nossas casas o pão nosso de cada dia. Nunca deixe faltar o nosso alimento. Que o nosso celeiro seja sempre o farto. Ainda que deixamos na prova e não tenha a fartura, Senhor. Mas que Tu não deixe faltar o pão nosso de cada dia. Assim como Tu fez com o Teu povo no deserto. Que colhiam o maná pra aquele dia. Que o Senhor providencie todos os dias o maná para nós. Senhor, venho agradecer pela minha vida, pela minha saúde. da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, de Paulo, Senhor. E de cada um que assiste nesse momento. Que Tu entre, Senhor, com providência na saúde de quem está precisando. Não deixe, Senhor, desamparado todos nós. Senhor, eu venho pedir, Senhor, em nome de Jesus, que não nos abandone, Senhor. Que esteja sempre nos ajudando. Não encolha as Suas mãos, Senhor. Sei que somos pecadores, Pai amado. Sei que nós pecamos 24 horas por dia. Mesmo sem sentir e sem saber. Mas a Tua Palavra também diz que Tu amas o pecador e não o pecado, Senhor. Então, Senhor, venho em nome de Jesus pedir, Senhor. Estenda as Suas mãos. Nos abençoe. Nos acolhe. E não nos deixe faltar nada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vou ficando por aqui. Me perdoa aí o branco. Mas amanhã eu volto com o assunto, tá? Porque eu vou ver o vídeo. Eu vou lembrar o que é que é com certeza, tá? Beijo no coração de cada um de vocês, tá? Deixe bastante like, comente, compartilhe. Se você é novo por aqui, não esquece de deixar aquele likezão pra Tia Mel. Se inscrever no canal. E nos assistir, né, gente? Porque nós precisamos que vocês se inscrevam no canal pro nosso canal crescer. Mas também precisamos que vocês assistam, gente. Pra ajudar a Tia Mel nas visualizações, tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.